Olá a todos do canal, tudo bem? Neste vídeo vou te mostrar como comprar a criptomoeda Matic da rede Polygon e eu vou estar utilizando a corretora Binance é bem fácil pessoal, se você não tem cadastro na Binance, o link está na descrição vamos lá, vou clicar aqui na Binance, vou logar, é bem fácil fazer seu cadastro e aí pessoal, para comprar a Matic você precisa mandar reais para cá, né? é claro, como que vai comprar sem você mandar o dinheiro? então, se você não sabe como mandar seus reais aqui para Binance olha aqui um cardzinho, onde eu mostro como fazer um Pix para Binance beleza, já mandou seus reais para Binance e agora a gente já pode comprar as nossas Matic então pessoal, vou clicar aqui em carteira, para vocês verem que meus reais já caíram olha só pessoal, está aqui ó, eu tenho 140 reais e 58 centavos tá? esse foi o meu Pix que eu acabei de fazer agora pessoal, como que a gente faz para comprar a Matic? vamos clicar aqui em Trade chegou aqui nessa tela, onde tem escrito aqui ó, BTCUSDT você clica, aqui você clica, aqui você vai digitar Matic, pronto e aí pessoal, você vai procurar por Matic barra BRL, que é reais tá aqui, pronto Matic barra BRL, Brasil Real pronto, chegou aqui nessa telinha, com a moeda configurada aqui nesse menu tem compra e tem venda, a gente quer comprar aqui onde tem limite, você coloca marketing informa quantos por cento você quer comprar dos seus reais eu quero comprar todos os meus reais, eu coloco 100% se eu quero comprar só a metade, R$70,00, está aqui ó se eu quero comprar 75% está aqui, mas eu quero comprar tudo de Matic clico aqui, clico aqui 100% e clico em comprar Matic pronto pessoal, já compramos Matic é assim que você compra Matic se você quer saber como guardar suas Matic como criar uma carteira para guardar suas Matic vou deixar esse cardzinho aqui pessoal onde ensino como criar uma carteira MetaMask e como adicionar a rede Polygon, que é a rede da Matic então pessoal, o vídeo de hoje era esse mostrando como comprar Matic eu espero ter ajudado vocês um forte abraço dá uma olhada aqui no canal tem bastante conteúdo sobre criptomoedas seja um membro deste canal apoia este canal curta esse vídeo compartilha se eu te ajudei um forte abraço fique com Deus e tchau, tchau fui! tchau! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí